Olá, seja bem-vindo a mais um programa PoderCast. Esse programa tem impactado muitas vidas com o são, com o ensinamento. E nós estamos no programa número 13 e estamos com um amigo aqui especial. Eu sou o pastor Ariston Júnior, se você é novo aqui no canal, nós vamos falar um assunto muito importante. Nós estamos com um amigo aqui, meu vizinho agora que eu estou morando em Santander. Pastor Denis, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse podcast tão abençoado. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre prisões espirituais. Porque tem gente da Casa de Deus, crente, às vezes de muito tempo na igreja, que ainda está debaixo de prisões espirituais. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Você que gosta desse assunto, se inscreva no canal. Também vai dando like para ajudar esse vídeo a alcançar o maior número de pessoas. porque esse programa vai ser um programa libertador, vai trazer libertação. Então, até compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook, compartilhe no direct do Instagram, porque esse programa vai trazer libertação. Pastor Denis, qual é a causa? O que é um cativeiro espiritual? Por que tem pessoas dentro da igreja que estão debaixo de prisões espirituais? O que é? Explica o que é e por que. Dentro das próprias Sagradas Escrituras, poderíamos usar inúmeros exemplos. Até mesmo no próprio Ministério de Cristo. Mas eu acredito que a referência de Lucas, capítulo 13, versículo de número 10, que ele traz a narrativa da mulher encurvada. A mulher, segundo as palavras de Lucas, ela estava possessa com um espírito de enfermidade. E ela estava na sinagoga, ela era uma crente, vamos a se trazer para a nossa linguagem atual, era uma serva de Deus, estava, o próprio Cristo deu testemunho que ela era filha de Abraão, porém estava em cativeiro, né? E uma coisa que... Dezoito anos. Dezoito anos. E note, né, os ouvintes, que essa mulher, quando Cristo a libertou, o demônio não se manifestou de maneira violenta, ela não babou, ela não rolou no chão, simplesmente saiu. E aqui, algumas informações contidas nesse relato de Lucas, é que uma pessoa serva de Deus pode, sim, estar em cativeiro. Mas o que tem de mais tendencioso na vida de muitos crentes, primeiramente, falta de liberar perdão. O perdão retido, a raiz... A falta de perdão gera um cativeiro? Gera uma prisão? Pode gerar um cativeiro. Porém, esse cativeiro pode ser de todas as áreas da vida dela, ou, em especial, alguma área, apenas uma área. Então, cabe... Porque, assim, no nosso mundo, né, eu até gosto de usar o exemplo do filme da Marvel, que é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele faz com as suas técnicas portais que se abrem, aí o que está em outra dimensão vem para cá, e o que está aqui vai para lá. O mundo espiritual, ele trabalha na mesma dinâmica. São portais que são abertos. E esses portais são abertos por intermédio daquilo que sai da boca da pessoa, daquilo que ela se adquire e não sabe a procedência. Esse portal pode ser aberto até mesmo a pessoa estar assistindo um filme, principalmente o roligiano, que tem algumas falas de ocultismo, de bruxaria. Então, esses portais, o primeiro passo de um cativeiro é esses portais serem abertos. E, uma vez que eles são abertos, se abre a legalidade, e essa pessoa pode, sim, se tornar uma vítima de um cárcere privado, vamos assim dizer. E é interessante, né, o pastor Dane está falando que a mulher era encurvada e tinha um espírito de enfermidade lá na coluna dela, que deixava ela encurvada. Então, era uma área da vida dela. Que nem você falou agora, pode ser em uma área ou pode ser em várias áreas. Tem algum exemplo que você lembre aí de pessoas que estão no cativeiro ou em uma área específica ou em várias áreas? Na verdade, eu costumo dizer que, e até mesmo outros expoentes, ícones de libertação, eu ainda estou começando, né, na verdade, que tem espíritos assediadores. A pessoa, ela começa a ser assediada no mundo espiritual, perseguida no mundo espiritual. Estávamos, de maneira informal, conversando a respeito do espírito de bastardia, que é quando a criança, ela já nasce sob uma rejeição. E até os médicos falam que uma criança, a qual o pai não passa a mão na barriga da mãe que está gestante, e não fala, olha, papai está esperando você aqui, papai já ama. Mas sim aquela criança que já, desde a sua concepção, ela começa a ser rejeitada. E essa criança, ela já pode vir a um mundo refém, cativa desse espírito de bastardia. E aí, os próprios médicos, eles alegam que tem partos que são mais trabalhosos, justamente quando a criança, é como se ela entendesse que ela não é bem-vinda. Então, ela não quer nascer. Então, um cativeiro pode começar logo, até mesmo na própria concepção do ser humano. Na gestação. E eu conheci uma jovem que, desde a mãe, já falava que não queria aquela criança, e ela foi rejeitada desde o ventre, desde quando estava sendo gerada. E assistindo um DVD, uma mensagem, quando a missionária começou a repreender o espírito de rejeição, ela manifestou que havia um espírito de rejeição na vida dela, desde quando ela estava sendo gerada. E como você pode identificar? Porque tem pessoas, vamos dizer, a pornografia abre um portal para algum espírito? Com certeza. Será que tem pessoas dentro da igreja que é escravo da pornografia? Será que existe uma pessoa escrava? A pornografia é tão viciante quanto o usuário de droga, porque, dependendo da situação da gravidade, nós até estávamos conversando, tem homens até que podem ministrar a unção, ministrar a libertação e ser cativo da pornografia. Conhecemos grandes homens de Deus que já admitiram ter problemas nessa espécie de cativeiro. Então, uma vez que se abre a legalidade para o vício da pornografia, fica amarrado, justamente, aquela pessoa fica refém na área, se é casado, fica preso na área conjugal, se é solteiro, fica numa espécie de cativeiro emocional, sentimental. Os próprios estudiosos da mente humana, até eles admitem que a pornografia pode destruir o homem desde a sua autoestima, desde a sua questão moral. O próprio homem se sente envergonhado. Ele acaba não tendo como confrontar as pessoas nos olhos, porque é uma situação que, para ele, é tanto que a pornografia vem à questão da prática da masturbação, e a prática da masturbação, eu já ouvi alguém dizendo que a pessoa que é viciada em pornografia, na verdade, ela quer se sentir amada, porém, a carência desse amor, ela está vinculando a uma situação maligna. E aí os demônios podem vir, atrapalhar toda a vida sentimental da pessoa, pode destruir casamentos. Por quê? Por conta do portal da pornografia. E aí, se abrir o portal, se tem a legalidade, a questão do cativeiro é questão de dias. Essa pessoa já acaba se mantendo refém. Eu tenho um pastor, meu pai, na fé, ele gostava de falar assim, ó, não dê uma brechinha para Satanás, senão o Satanás põe um pé de cabra e abre a porta inteira. Fala assim, ó, só um espaço assim para o diabo, o diabo põe um pé de cabra e abre a porta inteira. Não pode dar espaço, abrir espaço. Ou então, se mesmo se cair em um pecado, você logo se arrepender. Mas como a pessoa, ele fala assim, tem um, vamos dizer, pornografia, a pessoa já sabe, ele pratica o pecado, ele sabe que está, que tem esse problema. Mas tem pessoas que estão debaixo de cativeiro e não tem loção. Exatamente. Como, seja, eu lembro de algum caso, de pessoas que você identificou como pastor, a fulano tem esse cativeiro e ela própria não tem loção. Você lembra de alguma coisa? Olha, eu vou contar um episódio que eu vivi na prática, na questão da administração. Eu pastoreava uma igreja, em Santo André, ali na região do Represa. E uma jovem foi convidada por uma irmã da nossa igreja para estar lá. E essa jovem, Deus já me deu o discernimento para orar por ela quando nós fizéssemos a oração da fé. E essa jovem foi dito e feito. Coloquei a mão sobre a cabeça dela, ela caiu. e houve-se ali uma luta de aproximadamente 20 minutos para os demônios assim se sujeitarem e sair. Porém, devido à resistência e à demanda, porque quem é libertador, ele vai ver que há uma diferença muito grande na questão do exorcismo, porque os demônios, eles sempre vão resistir. Satanás, ele teve que ser expulso do céu. Ele não foi convidado a sair, ele teve que ser expulso. Desde então, a libertação, você tem que ordenar a expulsão, seja de qualquer espírito que esteja agindo. Eu fui fazer a questão da triagem, eu fui coletar informações a respeito daquela moça, porque nem tudo Deus vai trazer a revelação ali naquele momento, porque o exorcismo ocorre ali, porém, a libertação é com o discipulado, de fato, que aí você tem que entender a causa do cativeiro, tem que entender até mesmo quanto tempo faz que existe aquele cativeiro, quanto maior tempo o cativeiro está existente, mais difícil e trabalhoso é para tirar a pessoa. Quer ver um exemplo? O menino hipilético, que Jesus estava com os discípulos lá no Monte Irmão e deixou os demais, e aí veio aquele pai, falou, olha, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não pôde libertar. e o próprio Cristo, ele já nos orienta, porque o próprio Cristo, ele já sabendo, mas ele deixou como uma chave de investigação para nós, ele pergunta, há quanto tempo isso sucede com o menino? Então, aí vem essas perguntas chaves, há quanto tempo está no cativeiro? Há quanto tempo você sente esses citomas? Há quanto tempo você ouve vozes? Há quanto tempo você se sente oprimido? E aí o pai responde, desde a sua infância. Então, ali já foi identificado um cativeiro justamente desde a infância. Então, se ele falou desde a infância, nós podemos aqui conjecturar que o homem já era um homem formado, já era um indivíduo, porque a maioridade para os judeus é a partir dos 20 anos. Então, podemos identificar o cativeiro por intermédio dessa triagem, dessa abordagem, que aí com perguntas precisas você obter algumas respostas pontuais. Dessa jovem teve? Então, e aí o que acontece? Eu não tive um acesso direto com ela, mas eu tive com pessoas que conheciam ela. E, pasmem, os ouvintes, a própria mãe transferiu para a filha um trabalho que havia sido vítima. Então, é como se ela tivesse chegado lá no lugar que nós agora temos que ter muito cuidado ao se referir. Ela falou assim, foi um trabalho identificado contra a sua vida, você tem que transferir para alguém íntimo. e ela transferiu uma maldição para a própria filha. Então, a filha entrou numa situação de cativeiro por conta da liberação da mãe. Você falando isso, eu lembrei de um caso, pastor. Lá no Pernambuco, uma jovem falou assim, ó, minha mãe é oprimida, e ela foi contar a história porque era oprimida. Ela disse que o tio dela, irmão da mãe, estava já morrendo, não sei se era câncer, estava em fase terminal, e ele chamou toda, quando a família estava toda reunida, disse que chamou a mãe dela e falou, segura a minha mão. E aí, quando ela segurou a mão, falou assim, ó, o que eu tenho, eu passo para você. Aí, disse que a mãe, contou no texto, a mãe dela contando para mim o testemunho, que na hora que o tio dela falou isso, que era feiticeiro, falou, o que eu tenho, eu passo para você, que ele viu que ele estava morrendo, disse que a mãe sentiu como se fosse da cintura para baixo, como se fosse água escorrendo do pé dela, nas pernas dela, e a partir daquele dia, ela disse que a mãe dela nunca mais foi a mesma, como ficou perturbada, um processo de, ficou processo, né? Ele passou realmente, igual nós falamos muito de transferência de unção, de dons, ou impatições, tanto do lado de Deus, mas o inimigo também transfere, às vezes tem legalidade, às vezes tem portais que é aberto, como essa mãe que o próprio pastor está dando exemplo, que falou, eu vou passar para a minha filha, ela deu autoridade para o inimigo oprimir, então, tem pessoas, vamos dizer, depende da região, depende do pastor, você chega em uma igreja, dá para saber, vamos dizer, aquela igreja tem 30%, está debaixo de cativeiro, 20%, 50%, ou depende das pessoas, depende da busca? Tem situações que tem a sua particularidade, mas os modos operantes acabam sendo padrão, né? E só até para encerrar essa questão dessa jovem, para esse cativeiro ser desativado da vida dela, teria que fazer uma confrontação com ela e com a mãe. A mãe, a mãe, no caso, pedir perdão para a filha, A mãe estava na igreja? Não, a mãe não estava na igreja, eu não tinha como ter acesso à mãe, e eu também não queria que essa jovem, toda vez que ela fosse na igreja, ela caísse, endemoniada até, porque ela poderia ficar constrangida e não querer nem mais voltar. Então, eu pedi para Deus uma estratégia, aí foi quando o Espírito Santo falou ao meu coração, ordene para que ele se amarre dentro dela. Então, ela ficava, se cheia aos cultos, ela se contorcia, mas como estava amarrado, porque não tinha como aquele cativeiro ser desativado, porque não dependia daquela situação isolada, e aí, até então, eu não sei mais o que aconteceu com ela, mas foi um caso muito emblemático ao ponto de, porque tem clientes que não acreditam em transferência, mas nesse caso foi feita uma transferência no mundo espiritual e acabou, infelizmente, amarrando a vida dessa jovem. E tem situações que eu tive também o desprazer, vamos usar esse termo, de uma criança de sete anos tentar tirar a própria vida com uma faca. Criança de sete anos tentar tirar a própria vida. E, geralmente, quando se trata de uma criança, a criança pode ficar endemoniada? Pode. Mas aí, por onde que é feito o cativeiro? Por intermédio da mãe. Às vezes, é necessário você expulsar um espírito maligno que está na vida da mãe, que acaba tendo legalidade sobre a criança. e já alguém que diz que dos zero aos sete anos o teto espiritual da criança é da mãe. Dos sete aos quatorze, o teto espiritual da criança é o pai. Então, o que tiver de errado com a mãe dentro desse período do zero ao sete, vai reverberar na vida da criança. Então, a criança acaba entrando em cativeiro por conta da mãe. E eu acho que é algo muito importante você que está assistindo aí. Se tiver dúvida sobre cativeiro, sobre libertação, escreve aqui no comentário que é qualquer coisa como eu moro até por próprio do pastor Dênia, pode gravar um vídeo respondendo as dúvidas. Mas é interessante que tem pessoas que estão debaixo de cativeiro, mas eu já vi isso acontecer. Às vezes, está num culto e aquele culto Deus se manifestou de tal forma, de unção, e ele é liberto ali. Ele tem noção que está sendo liberto ali. Vamos dizer, for da pornografia, não mexe mais na pornografia, eu for na... Eu liberto de alguma coisa, de opressão. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que ela vinha muito nela um espírito de medo, de pânico. Antes mesmo de falar de síndrome de pânico que está normal hoje em dia, mas não é porque muito tempo atrás que não falava, mas vinha algo que apoderava dela e era algo espiritual, não era mental nem emocional, algo espiritual. Mas quando veio essa unção, ela foi livre, foi liberto. então vamos falar isso. Qual a maneira, vamos dizer, de ajudar essas pessoas a serem livres na igreja? Tem um obreiro aí que fala assim, ó, eu conheço alguém que é cativo na minha igreja ou na minha família, eu quero ajudar essa pessoa. Tem qual o espaço? Fazer perguntas pontuais. Há quanto tempo... Para descobrir a razão do cativeiro. Exatamente. Há quanto tempo, procurar fazer uma triagem para saber um pouco. É aquilo que eu falei anteriormente. Nem tudo Deus ele vai trazer a luz da revelação. Então a triagem pode ser antes ou pode ser depois. Mas essa triagem podemos até colocar num período do discipulado. E quando descobre o cativeiro, qual é o outro passo? Você fez a triagem e falou, o cativeiro é esse, começou em tal época. É, identificou o cativeiro, tem que ver se não há nada de ponto de conexão que possa estar dando legalidade nesse cativeiro. já chegou situações de uma moça estar possessa por demônios e ora e tem aquela resistência, tem aquela demanda, tem aquela... Porque é normal eles resistirem, resistirem, mas tem situações que passam do normal. E quando vai ver o ponto de contato que os demônios têm sobre o corpo daquela menina, às vezes é um pierce, às vezes é uma bijuteria. Já teve casos assim? Já, em inúmeros casos. Então, é necessário, além de identificar o cativeiro, quanto tempo faz, ter que saber se não está sendo usado algum ponto de contato para manter aquele cativeiro em funcionamento. Qual foi o maior caso ou o que mais impactou nesse processo de ajudar a pessoa sendo liberta? Olha... Que você lembre. Eu deparei com uma situação que uma pessoa, ela começou a se sentir assediada no mundo espiritual. É aquilo que eu falei, espíritos assediadores, espíritos que perseguem as pessoas. Mas ela sentia o quê? Ela tentou ajuda, né? Mas o que ela sentia? Geralmente, os sintomas de opressão são dores de cabeça que não passam, peso nos ombros, calafrios, ouvir vozes, ver vultos, tudo isso. Esses sintomas podem diferenciar de pessoa para pessoa, mas geralmente são mais ou menos dessa natureza. Ela se sentiu perseguida no mundo espiritual, então ela foi, pagou para fazer um trabalho para se ver livre dessa perseguição, desse assédio. Só que ela é conhecedora da palavra, então ela foi lá, fez o trabalho. Fez o trabalho de feitiçaria. Isso, fez o trabalho de feitiçaria, tal, e me chamaram, na época eu fui com a minha esposa, que o senhor recolheu, e a minha filha era bebê ainda de colo. Eu não sabia nem o teor da visita. Uma outra coisa que é muito importante, não é toda casa que você tem que ir, você tem que pedir um direcionamento de Deus, porque, dependendo da situação, você vai entrar meio que em território hostil. O melhor lugar para se orar por pessoas de cativeiros em cativeiros é trazer para um campo neutro. E a igreja é o melhor lugar. É o melhor lugar, né? Porque senão você, aí você entra numa casa onde os demônios mandam e desmandam até na última batente da porta. O território dele. É, então aí você entra, é como, vamos falar na linguagem, é como pegar o Maracanã com a torcida do Flamengo lotada, gritando, empurrando o time para cima, então acaba você tendo uma desvantagem. Aí eu cheguei lá não saber o teor da visita e quando eu cheguei ela estava com a barriga como se fosse de uma mulher gestante, até minha esposa pensou que ela estava grávida, mas na verdade ela estava enferma, tinha um espírito de enfermidade, e quando eu coloquei a mão na cabeça dela e falei em nome de Jesus, aí manifestou. Nisso que manifestou, essa mulher, ela rodou, os demônios até falaram quase que em línguas estranhas, porque eles tentam confundir ou intimidar na hora da questão da confrontação, e às vezes ela ia e voltava, às vezes ela ia e voltava, enfim, e aí tinha algumas pulseiras nos braços dela, e foi quando eu arranquei. Nisso, quando eu arranquei, os demônios, eles começaram a perder a força e ela foi liberta, ela voltou em si, voltou normal, e no outro dia eu fui conversar com ela, aí tem a questão da triagem, das perguntas pontuais, ela falou, olha, eu vi que houve uma resistência muito grande, e nem toda pessoa que está endemoniada ela perde a consciência, tem pessoas que se você perguntar o que aconteceu com você, ela vai falar, olha, eu perdi o controle do meu corpo e eu lembro que eu bati em um, empurrei em outro, por quê? Porque às vezes a consciência da pessoa está livre, ela vê toda a cena, mas ela não tem poder sobre o corpo dela, já tem outros que não lembram de nada. É um apagão. É, exatamente, aí ela falou, aqui, pastor, na minha sala tinha oito entidades, e ela viu, ela viu, ela falou que tinha dois na frente dela, dois do lado esquerdo, dois do lado direito, dois na retaguarda, então é por isso que houve uma resistência, e a questão do cativeiro ali foi justamente por conta do trabalho, e aí foi que ela falou, que ela se sentiu perseguida, ela estava sem paz, perturbada, e aí na ânsia de se ver livre, ela pagou um trabalho lá, e nesse trabalho foi que o cativeiro... Aí que deu mais legalidade ainda. Exatamente, então, os nossos ouvintes que estão aqui, ouvindo, é interessante dar esse suporte para essas pessoas, se a pessoa falar, olha, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo algo estranho, ela pode estar passando pela fase da perseguição espiritual, então qualquer deslize, qualquer brecha, que aí até o senhor falou, se o diabo colocar o pé, ele escancara tudo, essa pessoa fatalmente pode entrar no cativeiro em questão de dias. De dias. Então fique atento aí, e nós estamos trazendo esse programa, o objetivo é trazer libertação aos cativos, porque Jesus disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Jesus veio para libertar, lá em 1 João, disse, para isso se manifestou o filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, então Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, então qualquer obra do diabo na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que possa ser destruído em nome de Jesus. E qual o pior cativeiro, na sua opinião? Existem vários cativeiros, vários motivos, mas você acha que tem algum pior, é tudo igual, mas um que oprime mais, ou é mais rápido o processo? Eu acredito, eu acredito que o cativeiro que demanda um certo esforço é justamente quando o cativo não tem noção. Quando ele não sabe que é cativo. Exatamente, porque o mundo espiritual, antes que alguém possa aqui, romantizar, que quando se fala em batalha, muitos pensam que anjo desce com espada de fogo, bate na outra espada do anjo caído, não, o cerne da batalha espiritual é a luta da verdade contra a mentira, então o diabo, ele veio para cegar o entendimento, então o cativo, uma vez que ele não tem a percepção que ele está preso, aí fica complicado, é aquela máxima, o pior cego é aquele que não quer ver, então isso pode demandar uma certa resistência por conta da ignorância, o diabo com seus engordos vai falar, rapaz, isso aí é uma coisa mais natural do mundo, tem um filme que eu assisti, que tem uma frase muito importante que o antagonista do filme, ele diz a seguinte expressão, o maior trunfo do diabo foi fazer com que o povo, o mundo, não acredita que ele existe, da mesma forma que é comum as pessoas falarem que o inferno é aqui mesmo, outro trunfo do diabo é que ele não existe, e uma vez que você acredita que tal inimigo não exista, para que você vai se proteger dele? Isso, e até motivo de brincadeira no Carnaval, o pessoal veste no folclore do diabo, virou uma brincadeira, não acredita o mal, o mal existe. Então, eu acredito que, só para terminar essa pontuação, é que o cativo que dá mais trabalho, de uma maneira inconsciente, ele resiste mais, é justamente aquele que não se vê cativo. Você tem a percepção, você sabe que a pessoa está presa, mas por conta da ignorância, do entendimento dela estar vetado por influência maligna, ela não tem como você sair e libertar uma pessoa, é como se você abrisse a porta do cárcere e falasse, olha, você está livre. E tem um, o pastor Denis, eu tenho um, o pastor Denis tem, ele é mais novo do que eu, é claro que eu sou jovem ainda, mas, eu tenho, é um jovem maduro, eu tenho 27, mais ou menos, uns 27 anos na fé, então, já vi bastante coisa no meio evangélico, e o pastor Denis, desde criança, começou já sendo pregador com 16 anos de idade, já ministrando antes, mas de 16, já eu acho que, sendo pregador e prega aí, tem um pulmão de aço, ele prega aí, aí, deixa o negão pregar, mas algo interessante que tinha uma época, como eu tenho 27 anos de caminhada, eu já vi muitos morreres acontecer, tinha uma época que parecia, acontecia mais manifestação de pessoas sendo libertas na igreja, até igreja tradicional, eu lembro quando era criança que eu, eu cresci na igreja tradicional antes de me desviar e depois voltar no caminho do senhor, às vezes caía gente endemoniado lá e eu via os tradicionais dessa igreja, pegava e tinha um quartinho específico de levar o pessoal lá para orar secreto para ele, mas isso acontecia até nas igrejas tradicionais de alguma ou outra, caí lá, mesmo que pegasse, não era comum, né, nas igrejas tradicionais, mas nas renovadas acontecia, você via muito o processo de libertação, de cair um, dois, não vou falar ainda na minha igreja que o meu pastor, meu pai na fé era muito usado na libertação, então caía cinco, seis de pessoas endemoniadas, caía de baseado, de baseado, mas você via muita gente sendo liberta, mas hoje, hoje, não acontece tanto, então, mas imagina que o povo está menos cativo, ou qual é a sua explicação, hoje é coisa meio rara acontecer. Olha, eu quero aqui trazer uma linguagem do pastor David Telles, inclusive, eu quero mandar um abraço para ele, foi meu diretor da faculdade de teológica, formação batista, olha só, ele disse, e ele vivia reverberando isso na sala de aula, os demônios têm que voltar a cair em nosso meio, e é muito novo, até, porque eu fui trabalhar com libertação de alguns anos para cá, e eu não entendi essa fala, mas aí depois, com o passar do tempo, eu cheguei à seguinte conclusão, que é coerente o que ele diz, porque se os demônios não se manifestam, porque eles se sentem acomodados numa zona de conforto nos nossos cultos. Mas que eles estão lá. Eles estão lá, assim como... Porque o povo está totalmente liberto. Assim como o relato de Lucas, capítulo 13... Que a mulher estava no culto, no templo. É, porque nem todo endemoniado manifesta demônio. Mas estão lá. E o que está faltando, então? Está faltando, acredito eu, um nível de unção maior. E aí você já vai para os pregadores, pastores... E o próprio pastor, ele tem que trazer essa visão para a sua... Ele querendo. É, o próprio... Quando se fala o pastor, infelizmente, tem muitos pastores ainda presos no seu legalismo, no seu tradicionalismo, barato, porque a batalha espiritual, libertação, é muito combatida até o dia de hoje por causa dos extremos. Tem gente que viaja, vamos usar a expressão dos jovens, em relação à batalha espiritual. Então, por conta dos extremos, por conta dos excessos, tem pastores que são resistentes. Mas, primeira coisa, o pastor tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Primeiro, ele tem que fazer um mapeamento territorial, onde a igreja dele está inserida. Depois, tem um mapeamento de pessoas, que aí entra a questão das perguntas pontuais. Se ele não tiver essa visão, se bem que tem pastor que não gosta de mexer em questão de libertação, porque ele tem que ter um caráter ilibado, ele não pode ter nenhuma mancha, o inimigo não pode ver nenhuma brecha na vida dele. Eu costumo até dizer, pastor que trabalha com libertação é aquele que se posiciona na brecha e não aquele que dá brecha. Então, é por isso que, às vezes, o pastor, não, fica mais fácil ele falar sobre as beatitudes do monte. Mas aí vai deixar o povo cativo? Aí vai ficar o povo cativo e se liberta? Olha, eu já vi situações de eu ter o discernimento que a pessoa está endemoniada, aí alguém vai lá, não, leva o copo com água para ela. Aí, sabe, as irmãs abandando a mulher passando mal e eu tendo o discernimento que ela está ali, o demônio. porque eu já vi pessoas endemoniadas chorar, eu já vi pessoas endemoniadas fazer carinha de triste. Às vezes, até manifestando, parecendo que está na unção e não está. Exatamente, falando uma línguas estranhíssimas e não línguas estranhas. Você falando isso, eu lembrei do Jack D, eu acho que é Jack D, se eu não me engano, ele escreveu o livro Surpreendido pelo Poder do Espírito, eu acho que é nesse livro que ele conta essa experiência, que ele fala assim que ele aconselhava uma mulher, eu acho que era oito anos aconselhando, se eu não estou enganado, e aí ele trouxe um pastor que era usado em cura e libertação. E aí, quando esse pastor chegou, libertou a mulher e isso o levou em parafuso, porque ele era um pastor muito culto, teólogo, muito estudado e ele falou assim, eu fiquei oito anos aconselhando demônio. E aí, o pastor que veio libertou de um culto. Oito anos e ele não resolveu o problema da mulher, porque o problema da mulher não era mental, não era emocional, porque existe também parte emocional que o pastor até pode falar o curso que ele está fazendo agora, mas tem coisa que é espiritual, se é espiritual, resolve espiritual. E o senhor falou uma coisa muito interessante agora, às vezes o cativeiro pode ser oriundo de emoções doentes. A pessoa está com depressão, um exemplo. Até um tempo atrás se achavam que crente não pode ficar com depressão, que depressão era coisa do diabo. Se nós formos acreditar nisso como uma totalidade, vamos cometer os equívocos de falar que Moisés estava endemaniado. Que Moisés na condução de mais de 3 milhões de pessoas falando no ouvido dele. Teve uma hora que ele falou, quer saber de uma coisa, Deus? Se o senhor faz assim comigo, acaba com a minha vida e está tudo certo. Ele chegou ao ponto de ficar estafado. Estafado. Entrou quase que numa depressão. Elias. Elias, lá em 1ª Reis, capítulo 19, ele pediu a Deus a morte porque não foi só a ameaça de Jezabel. Elias, ele estava cansado, ele estava fadigado, abatido. Ele pensava que o povo iria voltar para Deus e não foi o que aconteceu. E ali, então, Elias estava endemoniado na caverna. Aí tem o próprio profeta Jeremias. O exagero de falar, se ele sente isso é porque está endemoniado. Exatamente. É algo emocional só. O próprio profeta Jeremias, ele acaba se lamentando o dia que ele nasceu, Jó, paciente, sofredor, ele amaldiçoa, lá no capítulo 3, maldito o dia que eu nasci. Então, nós vamos falar que eles estavam endemoniados? Não. Porém, a depressão não tratada, aí entra migrações para síndrome do pânico, aí o abismo vai ficando mais profundo ainda, aí entra já a questão maligna, demoníaca. Mas aí, o início da depressão em si pode ser até no âmbito natural. Emocional. O emocional que está abalado. Eu, por exemplo, perdi a minha esposa. Até conta aí, o pastor Denis faz quanto tempo? Seis meses? Faz oito meses, em dezembro. O que a esposa Denis nova? Tinha quantos anos a sua esposa? 35 anos, morreu dentro de casa, diante de mim, da minha filhinha, que tinha um ano e alguns meses, o meu enteado. Você ficou abalado. Eu vou ser bem sincero para os ouvintes e para o senhor, eu desejei a morte, porque eu entrei num vale de dor, mas nesse processo, algo me chamou a atenção, quando eu olhei e vi que antes de Deus usar tal homem, ele quebra, ele primeiro. E aí, Deus foi me curando nesse processo, porque a pessoa enlutada, ela sempre vai conviver com o luto. Nunca vai mudar isso. Porém, se eu não permitisse que o Espírito Santo me acolhesse em seus braços, eu ficaria uma presa fácil para forças malignas. E a depressão, que era natural por conta do luto, iria virar, né, uma... e aí fatalmente eu estaria dentro de um cativeiro. E uma vez estando dentro de um cativeiro, pode esse cativeiro acabar culminando na morte, no suicídio de tal pessoa. Que o inimigo aproveita as breves. A fragilidade. A fragilidade que está abalada emocionalmente. Eu lembrei de outro caso. Algo para falar para os irmãos como a mágoa pode dar espaço para o inimigo. Lá no Rio Grande do Sul, eu gosto... Eu já escrevi meu sexto livro, aí eu falava com o irmão, eu quero saber a história da cidade. Ele falou assim, ó, meus pais foram os primeiros crentes na cidade lá no Rio Grande do Sul. E ele falou assim, ó, mas meus pais já faleceram, mas tem uns discípulos do meu pai, eles têm uns 27 anos de crente, os 30 anos, que foram os primeiros que se converteram através dos meus pais. Vamos lá conversar com eles? Aí fui lá conversar com eles para ver as histórias lá das coisas de Deus e aí eles contaram uma história muito forte. Lá na região do sul que eu morei, tem muita obra de feitiçaria. Eu fiquei espantado com tanta obra de feitiçaria. E aí eles falaram que numa época que eles ficaram chateados com a igreja, que aconteceu alguma coisa com os outros. Cobre lá, ele era pregador, a mulher dele era pregador e tinha filha, o casal com 60 para 70 anos, eu acho que já aposentado, e a filha com seus 40 anos. E aí eles ficaram chateados da igreja e pararam de ir para a igreja, e magoados. Nesse período, para você ter ideia, quando eles ficaram magoados sem congregar e magoados em casa, fizeram um trabalho de feitiçaria. Como eles sabem? Pegaram três sapos, quebraram o sapo inteiro, amarraram o sapo, os três, como se fosse um ciclo, e jogaram na porta da casa deles. Então ele sabia, tem três adultos na casa, então o trabalho foi feito para eles e estava todo quebrado o sapo. Ele disse que a partir daquele dia, a vida dele, o carro dele quebrava, ele dependia do carro que ele fazia a entrega, quebrava e não ia para a frente amarrado. Diz que foi seis meses eles vivendo no cativeiro. No cativeiro. E aí como foi quebrado isso? Eu achei muito interessante essa história. Quando a mulher dele, que não aguentava mais nada, ela falou, vou lá no ciclo de oração, que é uma igreja pentecostal. Quando ela foi lá no ciclo de oração, ela falou, vou pedir oração. E quando ela falou, olha por mim, e ela entrou no meio da roda, as irmãs levantaram a mão, não sei se colocaram a mão nela ou não, mas disse que orou por ela, lá onde ela tinha mágoa, ela se quebrantou e foi lá pedir ajuda de oração para a igreja, que ela saiu porque estava magoada. Ali foi quebrada a mágoa e foi quebrada a maldição. A partir dali, começou a andar as coisas e eles voltaram para a casa de Deus. Mas eu fiquei interessante nisso. O inimigo encontrou a brecha para entrar porque ele estava magoado sem congregar. A mágoa é algo que pode dar uma brecha muito grande. Interessante que às vezes o prenúncio de um cativeiro pode ser você estando na sua razão. Não fui eu que errei. Foi fulano. Foi fulano. Fulano que tem que vir pedir perdão. Então, tem que se tomar muito cuidado com a saúde da alma. O próprio autor da Carta aos Hebreus, ele diz, para que não cresça nenhuma raiz de amargura e vos afastem do Deus vivo. Então, o crente amargurado, o homem amargurado, a mulher amargurada, ela acaba dando a Satanás o terreno para ele vir em pavimentar um cativeiro e colocá-la dentro. Então, esse é um tempo de libertação, né, pastor Dênis? Eu creio que Deus vai levantar os pastores para... Ter uma visão mais sensível. Mais sensível para ajudar as pessoas que estão cativas. Aí tem que falar igual o pastor lá, como é que tem que voltar... Os demônios a se manifestarem. Se bem que aonde nós estamos chegando, daqui uns dias expulsar o demônio, a gente vai responder civil criminalmente, né? É que agora daqui a pouco não pode nem falar muitas coisas. Vai ter que aproveitar agora. É, o demônio acaba tendo mais liberdade de expressão do que os próprios seres humanos. E algo interessante sobre comida. Eu conheci pessoas que na hora da libertação colocam várias coisas para fora, feitiçaria, e alguns foram porque comeram coisas consagradas. Você pode dar um entendimento sobre isso? Se a pessoa pode ficar de bate-cativeiro por causa de comida ou bebida consagrada? Parece até algo engraçado. Mas a comida tem um papel muito importante no mundo espiritual, até porque o primeiro pecado foi desobediência de uma ordem direta de Deus, mas envolvendo comida. É verdade. não é aconselhável as pessoas que têm o costume de comer um hot dog na rua. Ah, mas eu estou com fome. Mas o interessante é não comer. E se for comer, o senhor repreenda tudo. Consagro. A maior questão é que tem aqueles extremistas que falam ah, mas você vê demônio em tudo. Mas é pior do que aqueles que não vê demônio em nenhum lugar nenhum. Então, assim, o nosso mundo real não é esse. Há um mundo por detrás de tudo isso. E esse mundo que está em ativação, que sempre esteve. Então, a questão da comida é assim. já vi pessoas jogarem para fora resto de coisas que comeram. E não precisa nem usar condimentos ou temperos consagrados. Se a pessoa te oferecer um pedaço de pão, mas dentro dela tiver feitiçaria de alma te desejando o mal, aquele pão, coisa inofensiva, se você ingerir e não estiver em alerta, vai te fazer mal sim. Porque às vezes as pessoas pensam que as maldições, as maiores maldições são proferidas em encruzilhadas, debaixo da cachoeira, em águas correntes, mata virgem, não. Mas tem coisas que são fruto de feitiçaria de alma. E essas feitiçarias de alma são de pessoas que estão próximas. Às vezes são pessoas que estão tomando o lugar juntamente conosco na mesa, que é a mesa no mundo espiritual é o sinal de comunhão. Então, até para você visitar a casa de alguém para comer, todo cuidado é pouco. Vai ganhar alguma coisa, todo cuidado é pouco. Consagrado. Porque aquilo pode estar energizado dentro aqui e uma coisa que eu aprendo é que toda intenção no mundo espiritual tem uma repercussão. Se a sua intenção for boa, vai ter repercussão boa. Se a sua intenção for maléfica, vai ter repercussão maligna. você falando isso eu lembrei da minha irmã no tempo da pandemia, ela comprava um dia eu cheguei lá uma compra grande no mercado passando álcool e tudo, tudo que ela passou e era muita coisa. Falei, vai passar um burro. Ficou uma paranoia, né? É, que é o medo, né? Mas aí eu pensei agora, você fala disso, eu tinha que ungir tudo também, orar, ungir tudo, orar por tudo. Orar, às vezes só orar e Paulo fala que você se santifica através da oração, na questão de alimento, né? E outra, tem restaurantes que você entra que os donos ofereceram para as suas as suas crenças malignas e aí o crente faz aquela oração faça mal, faça bem, amém, já manda e quando vai ver não ora, não vigia, então todo cuidado é pouco. Não estamos aqui querendo isolar ninguém do convívio social, mas tem que se tomar algumas medidas para se proteger. Você acha que a igreja, igual nós estamos numa região ali de Santo André que tem muito, muitos problemas espirituais de feitiçaria, aí vamos dizer a igreja em outro bairro de Santo André ou em outra cidade que não tem tanto. Interfere isso, vamos dizer, você vai abrir uma igreja em um lugar que está carregado, em outro lugar que está leve. Eu estava conversando até com o pastor Samuel de Oliveira, porque eu falo isso que o pastor estava em um lugar meio pesado. Estava no que tal do diabo. Estava em um lugar mais pesado ali, agora está em um lugar mais leve um pouco. É, a questão... Está aqui, afeta? É, afeta. Eu estava até conversando com o pastor Samuel de Oliveira, que inclusive quero mandar um abraço aqui para ele, que é o presidente da Igreja Profética Peniel, e ele falou para mim que o índice de roubo aumentou assustadoramente em Santo André. E eu até conversei com ele. Falei, olha, isso aí é um principado, é comandos que estão regindo a cidade, que estão fazendo isso. Porque os demônios, eles se apoderam de um território a partir do derramamento de sangue. Tem ruas que as pessoas vão falar, aquela rua sempre acontece um acidente. Por quê? Porque de tanto derramamento de sangue, os demônios vêm se apoderaram daquele território. A Regis Bintecur, conhecida como Rodovia da Morte, por que ela é conhecida? Por conta dos acidentes terríveis que já houve ali e os demônios se apoderaram daquela região. É claro, tem a questão da falta de perícia de muitos condutores, mas no mundo espiritual os demônios se apoderaram dali. Então, tem sim a questão territorial. Se a igreja estiver localizada numa situação onde tenha-se centros ou lugares que atraem o cultismo, o feitiçaria, a atmosfera vai ficar um pouco mais pesada. Até os cultos, aí que entra a questão da visão do pastor. O pastor, ele não tem que se mudar. Eu sei que ele pode estar incomodado, mas essa máxima de que os incomodados se mudem não valem. Ele tem que ficar e confrontar. E para ele confrontar é aquela, criar a atmosfera de adoração. Porque a adoração atrai a presença de Deus. e atraindo a presença de Deus, tem que ser... A liturgia tem que ser diferente. Não é aquela liturgia canta dois anos da harpa cristã, faz a leitura oficial, dá oportunidade para as irmãs louvar, dá oportunidade para os kids louvar. Não. Os cultos têm que mudar a formatação. Nós temos que deixar de ser mais do mesmo. Quando for para cultuar, nós temos que entrar em estágio de guerra. Tem crente que não sabe nem o que está fazendo na igreja. E aí é por isso que tem a questão que as pessoas não se manifestam mais, as pessoas não são curadas mais. Por quê? Porque nós estamos errando desde o princípio do culto até a hora de impetrar a bênção apostólica. Isso. E quando você dá liberdade, pastor Deus, eu estava lembrando aqui que nós fazíamos o louvor lá na igreja, dando liberdade para Deus operar no louvor, Deus curava, libertava. Mas eu estava lembrando que um dia nós fizemos um cântico de alegria, que nós falamos cântico de júbilo, estava todo mundo se alegrando, pulando, arraial, dançando, e fazia, e dava liberdade para a pessoa se expressar, quem quisesse ficava parado, ficava parado, mas que é muito jovem. E uma irmã lá, na hora que estava o pessoal até pulando, ela pulando e manifestou a lei, sem ninguém orar por ela, mas na hora da adoração e não era nem um, não era aquela adoração de quebrantamento que Deus manifesta uma unção muito forte na hora da adoração, mas era no júbilo. Mas se criou uma atmosfera. Se criou uma atmosfera. Essa atmosfera nós precisamos criar na igreja. É igual a mesma coisa, se o senhor me permite falar. Pode falar. O crente, às vezes, vai uma vez por semana na igreja. E aí, a adoração do culto é uma hora e meia, duas horas. Passa a semana toda se alimentando de coisas que não trazem edificação alguma. Aí chega no único dia que é para se encontrar com Deus, que é para adorar a Deus. Ele querer ver milagre acontecer, aí tem alguma coisa errada. Porque aí cabe, toda igreja tem um grupo de intercessores, de guerreiros de oração. Porque esses intercessores, eles têm que ter visão de águia, eles têm que ter noção de mapeamento territorial. Todo pastor tem que saber como funciona a dinâmica dos demônios ali na região onde ele está inserido. Ele tem que saber quem é o principado atuante ali. Porque se você não conhece o seu inimigo, como que você vai combatê-lo? Você tem que levantar todas as informações. E essas informações, por intermédio de informações, você reconhecer que você não sabe. Eu mesmo, eu tive que me descaracterizar tudinho. Teólogo, assembleano, eu tive que, meio que forçado a migrar para buscar informações. Mas você foi forçado pela... Pela necessidade da igreja que eu estava... Porque você viu o povo no cativismo. Exatamente. Você falou, eu tenho que buscar algo a mais. É, se fosse para mim fazer mais do mesmo, e teve até um pastor que ele já não está, o pastor Salso Pereira, que foi um dos primeiros que me ensinou a questão da cura e libertação, a importância desse evangelho seguido de sinais, ele falou, olha, coloque trabalho de cura e libertação. É o melhor e mais efetivo meio de ganhar vidas para Jesus. As pessoas se dirigiam a Cristo por intermédio do quê? Dos sinais. E três coisas, se nós pegarmos na Bíblia, o que Jesus mais fez foi ensinar, libertar e curar. Está lá nos evangelhos. Jesus estava ensinando, estava libertando e estava curando. Então, se nós queremos... Se o nosso modelo fez isso, a igreja tem que estar ensinando, ensinando através de ensino, ou pregação, e tem que estar curando e libertando. Exatamente. Não é possível que eu orava a Deus e quando estou cuidando da igreja, não me conforma a pessoa entrar cativo. É claro que tem um discipulado, tem que ter as perguntas, é um processo, mas por falta de unção, por falta de dor, não. Voltar para a igreja cativa, não. Voltar para a casa cativa, não. Não, tem que entrar e sair diferente. É, e é aquela, o trunfo dos demônios, é eles passarem desapercebidos. Então, eu já fui ministrar sobre pessoas que eu falava, sai das sombras, mostra a sua cara, e aí manifestava. É, eu gostaria de falar isso, o diabo não quer se manifestar, porque isso vai ser visível para a pessoa, vai ser visível se tiver familiar lá, para todo mundo que tem um mal lá espiritual, ele quer ficar escondido. Exatamente, ele quer continuar trabalhando na surdina, ali por detrás do manto da escuridão. E é interessante que eu já vi uma, lá no sul, uma jovem, manifestava muito forte nela, aí tinha uma pré-adolescente lá, que aí viu ali, é muito forte a cena para quem vê, aí a obreira levou ela para uma casa e começou a falar de Jesus, e ela é filha de crente, ah, eu sou filho de crente, mas eu não sou crente não, e começou e aceitou Jesus, aceitou Jesus pelo medo, mas eu acho que ela foi impactada pela realidade espiritual, porque às vezes a gente fala tem diabo, tem Deus, mas ali ela viu que realmente, ali ela foi impactada e aceitou Jesus no susto, eu gosto de falar, aceitou Jesus no susto, mas não é questão do susto, ela entendeu que o mundo espiritual que era falado é real, o mundo espiritual que nós estamos falando aqui, nesse programa, é real. E o inimigo está aí para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso, infelizmente. Pastor, antes de nós estar acabando, queria que você fizesse uma oração para aquele que está cativo, aquele que está preso em alguma área, você orar para Deus trazer uma libertação, é claro que se você quer uma ajuda mais profunda, entre em contato, qual é o seu Instagram, pastor? Está como o pastor Denis do Espírito Santo, mas tem uma página do Facebook que está como o pastor Denis do Espírito Santo a Viva Lista. Isso, você pode entrar em contato com ele ou no meu Instagram, pastoraristonoficial, manda lá uma mensagem no direct, e aí algumas coisas talvez precisam mais... Posso só mandar um abraço aqui para algumas pessoas? Pode, eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo pastor Arodo Júnior, pastora Fabiana, pastor Emanuel Lima, pastor Samuel de Oliveira, o apóstolo e profeta Isael Silva, para quem não sabe, é o mentor da Fire School, Deus te abençoe, meu pai, um abraço, um beijo no coração, e falar também que é uma honra, eu pude conhecer o apóstolo Ricardo Costa, e para mim... Estamos aqui no estúdio do pastor Ricardo, que cedeu espaço até agradecer a ele. Eu quero agradecer aqui publicamente, falar aqui para mim é uma satisfação enorme de conhecê-lo pessoalmente, e ver de perto a humildade em pessoa, não basta ser um grande homem de Deus, mas ser um grande ser humano, muito obrigado. Mas ore pelos cativos, ore... Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, eu quero, Senhor, levantar a minha voz, juntamente com este, ou esta que está em sua casa, e esses sintomas que nós acabamos mencionando aqui, ele ou ela acabou, de fato, identificando o que é o que está acontecendo. Por isso, eu te peço, Senhor, antes de mais nada, traz luz ao entendimento, eu quero aqui repreender todo o sofisma, toda a corrente, que possa estar sobre a mente, amarrando o entendimento deste homem, desta mulher. que a luz do evangelho venha a impactar, e que todo e qualquer cativeiro venha a ser destruído, fechado, em o nome de Jesus, que seja liberto a alma, o espírito, e que este homem, e que esta mulher, possa, de fato, viver em liberdade, e em abundância, diante da tua presença. É que eu te peço, eu te agradeço, é o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Denis, você que assistiu, compartilhe, você conhece alguém que está debaixo de prisão espiritual, compartilhe para ele assistir, com certeza, Deus vai falar com ele, e pode entrar em contato conosco aí, que Deus abençoe, até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.